A prova dos 200 metros rasos era a certeza de medalha para os jamaicanos. Mas um pódio inteiro, até agora, era apenas sonho. Então que berrem as vuvuzelas para a nação que corre até alcançar o céu. Mas se esconder bem longe daqui, que os jamaicanos querem se mostrar para o mundo. Pegue essa dancinha de felicidade. Beijos, muitos beijos para os campeões da Jamaica. Mas para um deles, especialmente. O sonho jamaicano de conquistar um pódio inteiro nas Olimpíadas de Londres já tinha sido deixado de lado depois da lesão de Azafa Powell nos 100 metros rasos. E mais do que por usar em Bolt e Johan Blake, os jamaicanos agora estão orgulhosos pelo jovem Warren Weir. O trio que ficará marcado para uma geração de jamaicanos por ter feito o sonho das três bandeiras ser real. Ficar pertinho o bastante para segurar entre as mãos.